Oi, sou eu, Nando! Tudo bem com vocês? No episódio de hoje vamos fazer mais 3 receitas de recheio maravilhosas pra vocês! Sim, no episódio anterior foram 3 receitas de recheio também, 3 receitas de recheio diferentes. E caso você queira assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. E não esquece, já clica no joinha, já clica no gostei aí embaixo, agora no começo do vídeo. Porque se você for deixar pra depois, você vai acabar esquecendo. E caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações. E assim, todas as vezes que eu postar uma receita maravilhosa aqui no canal, você vai ficar sabendo. E vamos pra receita! O primeiro recheio maravilhoso que vamos fazer é o de maracujá. E você vai colocar em uma panela uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, meia xícara de chá de caldo de maracujá. Você pega o maracujá, passa na peneira e utiliza só o caldo. E acrescente também duas gemas. Leve ao fogo baixo e fique lá mexendo, misturando, até ele engrossar e ficar no ponto de creme. Que é nesse ponto que você tá vendo aí. Quando ele ficar consistente, você vai colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e vai continuar mexendo, misturando por mais uns 5 minutos. Você vai ver que quando passar os 5 minutos, a consistência dele vai continuar aquela consistência de creme. Aí você vai desligar o fogo e com o recheio ainda quente, você vai colocar em um potinho, passar um plástico filme em contato com o recheio e esperar ficar em temperatura ambiente e depois levar pra geladeira. Esse segundo recheio nosso, ele é muito, muito gostoso. É o de baba de moça com castanha do Pará. Agora, caso você não queira utilizar castanha, você pode utilizar nozes. Coloque em uma panela meio vidrinho de leite de coco, que dá 100 ml de leite de coco, meia xícara de leite integral, uma colher de sopa rasa de farinha de trigo e misture bem até a farinha de trigo dissolver por completo. Quando não tiver mais nenhum gruminho de farinha de trigo, você acrescenta uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395 gramas. E acrescente também 3 gemas. E caso você queira tirar a pelezinha da gema, é só você passar em uma peneira ou você fazer que nem eu tô fazendo aí, ó. Passa a faca de um lado da gema e no outro lado você puxa a pelezinha, que ela vai sair fácil, fácil. Aí você pega a panela e leva ao fogo baixo e fica lá mexendo, misturando, até ele começar a engrossar. Quando ele começar a engrossar, você acrescenta meia xícara de nozes trituradas ou de castanha do Pará triturada. E continue mexendo até o recheio engrossar. E quando você passar uma espátula no fundo da panela, formar um caminho e esse caminho ir se desfazendo lentamente. Você desliga o fogo e com o recheio ainda quente, você coloca em um potinho, passa um plástico filme em contato com o recheio pra não criar nenhuma peliculazinha, espera ficar em temperatura ambiente e depois leva pra geladeira. Esse recheio, ele fica bem consistente. Dá pra você utilizar em bolo, no pote, em tortas, em bolo, você comer assim. Você vai amar esse recheio. E antes de fazer o próximo recheio, eu vou pedir pra você me acompanhar também lá no Instagram. Lá eu sou o Nando Andrade, Nando com U no final. Eu sempre tô postando algumas receitas lá, pedindo ajuda de vocês também, quando eu tô com alguma dúvida, quando eu tô querendo saber qual a próxima receita que eu vou fazer aqui pra gente, eu pergunto pra vocês lá. Então segue o Nando lá também, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o próximo recheio que vamos fazer de um brigadeiro bem gostoso, que vai ser tipo brigadeiro recheio barra cobertura. Dá pra você utilizar em tortas, em bolo, em bolo de pote. E também dá pra você colocar em um bico de confeiteiro e confeitar um bolo. Coloque em uma panela uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, meia xícara de chá de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando o chocolate 50%, e acrescente também uma colher de sopa de manteiga ou de margarina, de preferência, sem sal e em temperatura ambiente. Pegue a panela e leve ao fogo e fique lá mexendo, misturando, até o brigadeiro começar a engrossar e você já começa a fazer o teste. Passa a espátula no fundo da panela. Se ele formar um caminho e se desfazer rápido, você deixa mais um pouco. Quando você passar e ele se desfazer lentamente, você pega um pouquinho do brigadeiro, joga na panela, se formar um morrinho. E se o morrinho se desfazer também lentamente, você desliga o fogo. Aí você coloca em um prato, em um pote, passa um plástico filme em contato com o brigadeiro e espera ele ficar em temperatura ambiente pra você utilizar. De preferência, deixe de um dia pro outro em temperatura ambiente fora da geladeira. Principalmente se você for utilizar ele pra decorar um bolo ou pra colocar em cima de cupcake. Agora caso você vá utilizar apenas um recheio de bolo de pote ou de alguma torta, pode deixar na geladeira na parte de baixo, não no congelador. E eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma com esse episódio. Tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Eu tô participando do Desafio Médias. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá e vota em mim. Porque além de me ajudar, você vai estar concorrendo a um iPhone X. Olha que maravilha! Então boa sorte pra nós! E comenta aí embaixo, qual desses recheios foi o que você mais gostou e caso você queira que eu faça algum recheio aqui no canal, comenta aí embaixo, tá bom? Beijos, tchau! Fiquem com Deus e se inscreve no canal que o próximo episódio vai ser o bolo no pote maravilhoso. Tchau!